Em Teresina, o Matheus tá aqui comigo mais uma vez pra trazer essas informações. Tô com você, Matheusão, aí direto da redação. Luiz, foi um trabalho da Polícia Civil, agora Departamento de Roubos de Veículos, aqui no estado, na antiga Polímpica, que é comandada pelo delegado Marcelo Dias, realizou esta operação com apoio da Polícia Militar, que tirou de circulação cinco indivíduos. Esses indivíduos integram uma quadrilha organizada e especializada em roubo de veículos na zona leste da capital, Teresina. A gente vai acompanhar os detalhes aqui na tela do MN, 40 graus. A operação aconteceu na Vila Mocambinho, na zona norte da capital. No total, cinco mandados de prisão e dez de busca e apreensão foram cumpridos pelos policiais do Departamento de Roubos e Furtos de Veículos. Com apoio da DENARC, Delegacia de Nazária, BOP, Rony, Rocam e Canil. Nesse organograma divulgado, é possível identificar a quantidade de veículos que foram roubados pelos criminosos. Segundo a polícia, o grupo é formado por oito indivíduos. Os demais estão sendo investigados e é questão de tempo para que a polícia possa localizar os envolvidos. Um deles foi encontrado com droga e irá responder pelo crime de tráfico de entorpecentes. A polícia também informou que o grupo é envolvido no roubo de uma motocicleta, que aconteceu na região sul, no bairro Angelinho. Todos esses suspeitos fazem parte de um grupo armado, de uma associação armada, vive de praticar esses assaltos. E com isso a gente fez essa investigação e conseguimos prender esses indivíduos. Existem outros ainda suspeitos ainda em investigação, alguns já identificados, os quais a gente vai representar posteriormente pelas suas prisões. A polícia civil, o recado do delegado Marcelo Dias, os cinco presos e agora falta encontrar os outros integrantes que totalizam oito indivíduos especializados em roubo de veículos. A gente pode voltar rapidinho a imagem, Luiz, para mostrar essa organização, aonde tem a identificação ali dos veículos que foram roubados na zona leste da capital. Um pouquinho mais à frente, a gente pode observar que são veículos de alto valor, caminhonetes, sedãs, olha aí, diversos veículos, cerca de sete, que foram roubados aqui na capital. Você está vendo aí, um Etios branco, HB20 cinza, Corolla prata, Frontier branca, Corolla Cross, Hilux prata. Todos esses aí foram veículos que foram roubados, tomados de cidadão, gente honesta, gente que trabalha, gente que precisa desse veículo, precisa de um transporte e paga o transporte com honestidade. Infelizmente, isso aí é o que acontece hoje, uma grande quantidade de veículos roubados, mas a polícia está no encalço desses vagabundos para colocar cada um atrás das grades. E conseguiu, mas ainda falta mais gente, né Matheus? Falta mais gente, para fechar os oito, inclusive, mulheres foram presas nessa operação de hoje.